Hey Angels, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje nós vamos falar as maiores polêmicas do Red Velvet Ou melhor, das integrantes do Red Velvet Então assim, esse vídeo seria um vídeo muito grande se eu tivesse que fazer ele inteiro Então eu resolvi dividir ele em duas partes A parte 1 que é essa e a parte 2 que vai depender de vocês para ser lançado Então assim, se esse vídeo bater 10 likes, quando esse vídeo bater 10 likes eu lançar parte 2, combinado? Ok, mas voltando pra cá, se você já gostou do tema desse vídeo Se inscreva no canal para saber todas as notícias do K-Pop E ainda me ajudar a cumprir minha meta de inscritos para esse mês que é 100 inscritos Me ajude a chegar nos 100 inscritos nesse mês Ativa o sininho para não perder nenhum desses vídeos, nenhuma dessas atualizações do K-Pop que eu tô fazendo aqui Eu tô lançando mais de dois vídeos por semana Deixa o like pra me ajudar, pra fazer que esse vídeo seja compartilhado para mais gente O YouTube recomende para mais gente E me siga nas minhas redes sociais, né? Então, bora pro vídeo! Primeira polêmica Então, né, pra essa primeira polêmica eu decidi pegar realmente a primeira polêmica do Red Velvet, né? Que foi com o debut delas Sim, o grupo já começa tendo polêmica logo no debut, né? Então, no MV de Red Velvet, né? Que por enquanto o Red Velvet só tinha 4 integrantes, né? Que era a Joy, a Irene, a Shugi e a Wendy Tem várias... tem duas cenas bem controversas, bem polêmicas Que foi quando apareceu, né? Jornais antigos que referenciavam a bomba de Hiroshima e de Nagasaki Que ainda, nesses jornais, ainda tinham os termos Nips e Japs Que são considerados ofensas históricas a japoneses Fora isso, né? A segunda parte polêmica é que no MV Tem as torres Gêmeas pegando fogo Sim, tem as torres Gêmeas pegando fogo no MV Então, assim, não dá muito pra defender Dá pra defender as meninas Porque foram as meninas que levaram um hate Porque, assim, gente Em um debut de um grupo Elas não tem liberdade criativa nenhuma Tem grupos que demoram anos 10 anos pra poder ter liberdade criativa Entendeu? Então, assim, acho que eles... Os haters, né? Xingaram as pessoas erradas Tá certo em mandar hate pros outros? Não tá certo em mandar hate pros outros Mas, assim, se fosse reclamar com alguém Reclamasse com os produtores do MV Com o diretor Com a própria SM, né? Que viu aquilo ali e deu a vó pra ser lançado E não mandar hate pras meninas Segunda polêmica Então, né? Houveram dois casos, né? Da Wendy racista, né? Entre aspas, racista Que foi um em 2014 e outro em 2018 Vamos pro primeiro caso Esse caso aconteceu em novembro, né? No mesmo ano do debut das meninas Em 2014 Ela já tinha passado pela polêmica de happiness E agora já vem outra polêmica em cima É que, assim, a Wendy Ela morou em países estrangeiros, né? Estrangeiros na Coreia Ela morou aqui nos Estados Unidos E no Canadá Fora que já saiu visitando, né? Vários outros países E, assim, nesse tempo Ela disse no programa de rádio Que ela aprendeu a imitar as pessoas de lá Né? Dos Estados Unidos e do Canadá E começou a imitar uma mulher branca Né? Uma mulher branca de forma muito exagerada Estereotipada Que, tipo, ela era como nos filmes Bem, tipo, estereotipada mesmo Mas ela não parou por aí, né? Ela também foi imitar uma mulher negra Da mesma forma Mega estereotipada Como se a mulher negra fosse uma barraqueira E a mulher branca fosse aquela princesinha Mimadinha, donzaninha Mas, assim, aí já tava horrível, né? Porque ela é asiática Ela não tem que ficar imitando a cultura dos outros, né? O jeito dos outros Mas tudo pegou fogo mesmo, assim Acho que o que mais o fim das pessoas Foi ela ter falado Na hora de imitar o cara negro Que tem que ser de uma forma mais Bandido Mas... Gangstar Entendeu? Que, tipo Ela está estereotipando um povo Eu não acho que isso foi racismo Mas sim A questão mesmo de estereótipo Vale ressaltar que esse ocorrido Também não só gerou danos Mas da Wendy e o Red Velvet E sim ao K-pop Que era a segunda polêmica Que ela já... É uma polêmica que recebeu Grande proporção no mundo Então Já aí o Red Velvet já tava meio que mal visto no mundo, né? Por todas essas polêmicas Uma em cima da outra Mas, assim, vamos falar um pouco sobre esse caso Os coreanos, né? Recentemente Estavam revoltados com um grupo inglês Chamado Kati Porque elas ficavam imitando o jeito coreano Tentar ser fofinha Tentar, né? Esse estereótipo de menina fofinha coreana E nesse caso, né? Da Wendy Que a Wendy estava imitando pessoas brancas e negras Não teve todo esse reboliço Pra dizer que a Wendy Estava tão errada assim A maior parte desse hate que a Wendy levou Foi por causa dos fãs internacionais Essa maior quantidade de hate que vieram pelos fãs internacionais E assim, né? Não contente com o ocorrido de 2014, né? Em 2018, ela voltou a imitar pessoas brancas e negras Contando a mesma história Fazendo as mesmas imitações E aí, os fãs do Red Velvet até pararam de defender ela Falou, tipo, errar uma vez, ok Mas, tipo, ela sabe que tá errado e permaneceu no erro Eu também fiquei decepcionado com a Wendy Porque, né? Ela é minha paga Terceira polêmica Chegada da Yeri no grupo Como eu já tinha falado antes O grupo era composto por quatro meninas O Red Velvet debutou com a faixa Happiness Com a Wendy A Rin A Shugi E a Joy Só que ali em 2015, né? Um ano Nem chegou a ser um ano de diferença A SM anunciou que o Red Velvet iria ganhar uma nova integrante A Yeri Que entrou ali, acho que na era automark Do grupo E logo que essa mina foi anunciada Vários redes começaram a estar com a hit nela, né? Só por ela ser ela, por ela existir Falavam que ela não era boa o suficiente pra estar no grupo Que ela não se encaixava Que ela atrapalhava as meninas do Red Velvet Que ela tava ali só porque ela queria se aparecer Queria se aparecer mais que as meninas e tal E que ainda maltratava a Irene A líder do grupo Só que, né? O tempo foi passando e o pessoal começou a se acostumar a mais com a Yeri, né? E viu também toda essa relação Toda boa relação que ela tem com as meninas, né? Ela entrou muito querida pelas meninas E é muito fofo ver ela e as meninas todas juntas E é tipo, é muito engraçado E a Yeri é muito maravilhosa Quarta polêmica Tudo começou quando surgiu no Twitter Uma tradução de um suposto diálogo De uma fã com a Irene do Red Velvet Que teria acontecido em um fan meeting Um fan signing Que supostamente É a fã pedir a Irene em casamento E a Irene respondeu assim Supostamente Casamento só deveria ser entre homens e mulheres Claro, né? Que quando isso surgiu Mano, os fãs internacionais caíram matando em cima da Irene Falando que ela era ultrapassada Que ela era homofóbica E tudo mais Só que Vem aí, né? O primeiro plot twist dessa história Que a fã A suposta fã, né? Que teria falado isso Fez um Twitter Fez uma thread no Twitter Explicando que Houve erros de interpretação dos sujeitos Na hora de traduzir E que o que a Irene queria dizer É que ela iria se casar com um homem E que em momento nenhum Ela falou que casamento Deveria ser somente entre homens e mulheres E aí onde vem, né? O segundo plot twist Então, gente E se eu falar pra vocês Que Isso tudo É mentira Sim, gente Toda essa história Foi inventada por um hater coreano Pra conseguir manchar a imagem da Irene E consequentemente do Red Velvet Com os fãs internacionais Murchar mais ainda Murchar mais ainda a imagem delas E tipo E esse perfil Sempre costumava Postar fake news De outros artistas também E a gente só Veio ter, né? Conhecimento disso Em 2017 Inclusive O Red Velvet Brasil Fez um post No Twitter Explicando tudo O link desse post Vai estar aqui embaixo Na descrição Então Se vocês quiserem ir lá entender melhor Toda essa situação O link tá no descrição Quinta e última polêmica Queda da Wendy Esse ocorrido aconteceu Quando eles estavam fazendo as pregravações dos especiais de natais na SBS E a Wendy acabou se acidentando Ela caiu de uma altura muito grande Inclusive chegou a ter fraturas no seu corpo e esfoliações no rosto Segundo a SM Entertainment A Wendy foi levada imediatamente ao hospital para fazer exames minuciosos Já que ela tinha esfoliações no rosto E fraturas na pélvis e no pulso Porém Mais tarde, né? A gente veio descobrir que A Solar do Mamamoo Foi a primeira pessoa a chegar na Wendy Então assim Já podemos tirar a conclusão aí Que o atendimento não foi imediato, né? A Solar Em uma entrevista Em um fanmeet online Ela disse que Ela foi a primeira a chegar na Wendy E que quando ela viu que a Wendy tinha se machucado seriamente Ela saiu correndo para avisar os staffs da SBS Que a Wendy tinha se machucado Contrariando o que a SBS disse Que ela disse que Todo o atendimento A Wendy caiu Eles pegaram e levaram ela para o hospital E que todo o socorro havia sido feito por eles Na mesma entrevista A Solar disse Que a Wendy até mandou uma mensagem de agradecimento A ela depois que estava melhor Achei fofo Inclusive, né? Já que nós já temos essa na história Acho que elas já poderiam ajeitar um feat aí, né? A Shilky já fez um feat ali, né? Com a Moonveon Já pensou, gente? Solar e o Wendy na mesma música Duas das maiores vocalistas femininas da terceira geração juntas Nossa, ia ser icônico, né? Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que eu não tenha falado nenhuma merda mesmo Bora cumprir essa meta de like para a parte 2, né? O Red Velvet é um grupo muito polêmico Eu tenho várias polêmicas ainda para eu falar sobre Para eu comentar aqui no canal Não se esqueça de se inscrever no canal Para me ajudar a chegar nessa meta de 100 inscritos Eu estou trabalhando duro para poder chegar Nessa, dos 100 inscritos até o fim desse mês E também vocês vão ganhar, né? Porque eu estou postando 4 vídeos por semana Pode até sair mais Dependendo da polêmica De tudo que vier Então, assim, ativa o sininho para não perder nenhum desses vídeos Pelo amor de Deus Deixa o like para ajudar que esse vídeo seja compartilhado para mais pessoas, né? Para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas Assim, ajudando o canal a crescer E me sigam nas minhas redes sociais Não se esqueça também de ver os outros vídeos do canal Que vai estar aparecendo agora na tela final Beijos Então é isso aí Tchau Tchau